Então cara, eu comecei nessa parada aqui de jogo, provavelmente igual você e do outro lado, sem dinheiro, para investir, trabalhando, estudando, alguns estudam, outros só trabalham, mas tendo pouco tempo para desenvolver. E o caminho para me tornar full time, foi um caminho de muita tentativa e erro, principalmente foi definido por tentativa e erro, mas também por esforço, resiliência e o mindset de que um dia eu ia fazer aquilo acontecer. Hoje eu só trabalho com games, ainda não tenho o salário que eu gostaria de ter, mas é o suficiente para eu poder fazer jogos sem ter que pegar outros trabalhos. E isso já me deixa muito feliz no meu dia a dia, de poder trabalhar em casa, comer os jogos e não ter que precisar procurar trabalho em outro lugar. É uma vida que não é uma vida de luxo, é uma vida que se eu gastar um pouco mais do que eu planejei no mês, fica apertado, mas é uma vida que daqui para frente só tende a crescer. Então por que eu estou falando isso tudo? Porque eu demorei mais ou menos 3 anos e meio em termos de lançar o primeiro jogo até me tornar full time. Cada um vai ter um tempo para isso, não vai ser algo assim, porque eu fiz 3 anos e meio, porque você vai fazer 3 anos e meio ou menos ou mais. Cada um tem um tempo, pode ser que você consiga no seu primeiro jogo funcionar full time, ou muito provavelmente no seu décimo, igual fui eu. No meu caso, foi no décimo terceiro jogo que eu comecei a me tornar full time. E não pela quantidade, e sim por amadurecimento profissional e minha parte de businessman, no caso empresário. Porque cara, o que eu vejo a galera começando, ela querendo focar é só fazer jogo e não tratar o lado business. Porque você vai ter sim que virar um empresário além de um desenvolvedor. Isso é muito importante, eu quero que você esteja vendo esse vídeo aqui, entenda isso quanto antes cara. Comece a pensar também como um empresário em vez de artista, desenvolvedor, músico para jogos. Entendeu? Se você quer viver dos seus jogos e não fazer freela, aí já é outro mundo. Mas o que eu estou falando aqui é para quem quer viver dos seus próprios jogos, estando sozinho praticamente, sabe? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui tudo o que eu sei, cara. Porque esse é um vídeo muito legal, muito importante. Então, primeiramente, mano. Primeiramente, seu primeiro jogo tem 99% de chance dele ser o pior da sua vida. E eu falo isso como experiência própria e como experiência obtida de contatos de network, do pessoal, que eu vejo de vídeos e todo primeiro jogo de um grande desenvolvedor não é rolar essas coisas, cara, sabe? Vai ser o pior projeto dele. Porque ele vai evoluir tanto no segundo e com o terceiro mais ainda e com o quarto. Sabe, cara? É uma escada, assim, que não tem fim em termos de qualidade. Sempre, sempre o próximo jogo pode ser melhor em algum aspecto. Isso é fato. Então, se você está demorando aí anos para lançar o seu primeiro jogo, cara, larga a mão do perfeccionismo, larga a mão da insegurança. Cri uma conta na Steam e lance o seu jogo na Steam. Se você quer desenvolver para PC e consoles, comece na Steam. Não no It.io, não no Newgrounds ou qualquer outro site que você faça de graça. Comece pela Steam porque lá você vai aprender todo o caminho e tem o feedback do mercado. O que eu quero dizer com isso é que lá as pessoas vão escolher, as pessoas vão escolher comprar o seu jogo ou não pelo que ele é. É óbvio que envolve muita parte de marketing, de proposta, de marketplace, que é o lugar do seu jogo dentro daquele ambiente que é Steam. Então, tem muita coisa envolvida que você vai entender lançando, cara. Você pode estudar, pode fazer vários cursos. Vai ajudar? Vai. Ajuda bastante, mas lançamento de jogo é barra qualquer outra coisa. Bom, termina logo o seu primeiro jogo. Termina. Bota aí uma meta aí até dois, três meses e termina o seu primeiro jogo. Se você já investiu um monte de dinheiro nele, vamos lá. Você tem que terminar. Senão vai ficar mais caro. Se você investiu tempo, tem que terminar. Porque senão você vai levar mais tempo e o projeto vai cada vez. A grande verdade é que ele tem uma tendência enorme a falhar miseravelmente. Ele repor o dinheiro que você investiu é um milagre. Para o primeiro jogo é um milagre. Então, vai na minha, cara. Pega o seu projeto que você está começando ou que você está no meio dele e bota uma dada para você terminar. Corta tudo o que for desnecessário e só lança o principal. E tenha a experiência de se tornar um desenvolvedor profissional. Que é você lançar um jogo pago na Steam ou um jogo completo na Steam para o mercado. E não jogos de jam, algo do tipo. Beleza? Então, começa daí a querer colocar sonho para o seu adiante. Beleza? Cara, a Steam cobra cerca de 500 e poucos reais por cada jogo. Então, você tem que ter um apoio financeiro. Seja do seu trabalho, dos seus pais. De você juntando dinheiro, vendendo algumas coisas. Mas você tem que ter esse dinheiro para começar. Isso é fato. Por isso, aqui que separa muito amador de pessoas que querem investir em jogos. É a barra de entrada do preço. Beleza? Então, trabalhe. Faça alguns trabalhos pequenos. Ou então, faça freelance. Se você for de menor, cara, peça ajuda aos seus pais. Ou então... Eu já trabalhava com 14 anos em uma lan house. Não para... Eu tinha muito dinheiro, mas eu gravava um trocadilho para poder comprar minhas besteiras lá. Então, tem todo um meio de você conseguir trabalho, claro, com a supervisão dos seus pais. E se você tiver mais de 18 anos, mano... Vai arrumar qualquer coisa aí. Bate na porta de tudo. Eu já fui garçom, já fui animador de festa. Já dei o meu jeito. Já dei o meu esrolê para poder arrumar dinheiro. Investir nos meus estudos e investir também na minha carreira. Beleza, mano? Vamos para o terceiro. Cara, por que a Steam? Eu estou falando aqui. Você vai precisar ter dinheiro para fazer um jogo na Steam. A Steam é onde ela vai te ensinar um pouco do como é competitivo e difícil esse mercado de jogos, cara. A Steam, ela vai te dizer isso com o seu jogo. Se você fizer uma campanha de marketing, um investimento, pensar em um jogo que seja para a Steam, chances tem do seu jogo ir melhor lá. Eu já lancei muitos jogos lá, cara. Já lancei 15 jogos na Steam. E os jogos que foram pensados para Steam, que tenha público na Steam, renderam muito mais do que os que eu simplesmente quis fazer como aprendizado e como teste de mercado. Muito mais. Sem comparações, cara. Então, você lance na Steam qualquer jogo, o jogo que você queira fazer. Mas com o tempo você vai entender que tem certos jogos que se dão muito bem na Steam e outros não. Mas o importante é você entender a plataforma que você está mirando e lançando para. Beleza? Porque Steam, Nintendo, Xbox, Playstation, apesar de você conseguir portar um jogo para todos eles, tem públicos core. O core do público é diferente. O core da Nintendo é o quê? Qual é o público raiz da Nintendo? São jogos fofinhos, estilo Mario, estilo Animal Crossing, se não me engano. São jogos coloridos, são jogos de aventura. Então, tem um público ali, sabe? A Steam já é a parada mais dark e complexa. Os jogos hug likes, por exemplo. Os jogos de terror. Então, tem um público diferente, sabe? Viu? Percebeu o contraste? Cada plataforma tem um público especial. Então, para isso, você tem que entender o que está acontecendo naquela plataforma. E isso requer muito estudo, cara. Requer muito estudo. É você entrando nas lojas, conhecendo o que está dando mais hype durante esse tempo. Depois, indo na outra e ver o que está dando mais alto. E cada plataforma tem um detalhe que você precisa entender. Mas, por isso que eu recomendo você começar pela Steam. Porque a Steam é a mais tranquila de você produzir. Você pode ter qualquer engame. Hoje em dia tem suporte ao CDK da Steam. Vai lá, faz seu jogo, publica na Steam. E você mesmo consegue fazer tudo sozinho, cara. Não é um bicho de sete cabeças. É burocrático? É, mas você consegue fazer tudo sozinho. Se você for de menor, seus pais vão ter que ensinar o documento lá. Porém, é possível. É de boa para você fazer tudo sozinho. É trabalhoso ou é burocrático? Mas você consegue, entendeu? Então, essa é a minha dica para você sobre a Steam. Então, vamos para o quarto. A Steam é cruel com os amadores, cara. Se o seu jogo não tiver nenhuma proposta e for mal polido e for extremamente, assim, fora do padrão de qualidade de um jogo mediano no Steam, ele não vai vender nada. Ele não vai chamar a atenção de ninguém. A capa, então, precisa ser uma capa boa para chamar a atenção. E o jogo precisa ter algo a oferecer ao público da Steam. Então, quanto mais o seu jogo tem aspecto de amador em todos os sentidos, cara, não falo só amador, não falo de um jogo ruim, mas falo de um jogo que não oferece nada ao público que você está oferecendo aquele jogo. Digamos que eu monte um jogo de plataforma de um quadrado que pula de um lado para o outro e o obstáculo é um spin. Quantas vezes você já viu um jogo desse, cara, na sua vida? Então, eu estou oferecendo algo novo? Não estou. Se não tiver um polimento visual legal, cara, o jogo não vai para frente, não vai vender nada. Você vai ficar se perguntando por quê, por quê. É porque o seu jogo não tem nada a oferecer, cara, é simples. Então, você tem que se profissionalizar, tem que ter algo no seu jogo de especial, cara. Tem que ter algo bem polido, algo que vai chamar a atenção do público. Então, por isso que a Steam é muito cruel com a amadora, que ela vai enterrar o seu jogo de um jeito que ninguém vai conseguir comprar se ele não tiver nada de bom para oferecer. Como ele tem algo de bom para oferecer? Simples, você tem que dar o seu melhor e saber qual é o seu melhor para você poder oferecer algo de valor. Quinto, mano, é não parar no primeiro jogo porque o resultado foi ruim. Se eu parasse o meu primeiro jogo porque o resultado foi ruim, lembrando, meu primeiro jogo vendeu 67 dólares em 6 meses. Eu não recebi. Se eu parasse ali, eu nunca ia virar full time. Então, se o primeiro jogo, quando você lançar, provavelmente o retorno vai ser muito fraco e você vai querer desistir. Mas se parar por aí é realmente porque você não queria entrar nessa área. Então, minha recomendação é tratar o início da sua carreira como um aprendizado, cara. Cada jogo você vai aprender algo e você vai ter que ter um dinheiro para investir nos créditos. Eu consegui já ter um lucro muito legal com o meu segundo jogo porque eu já fui um pouco mais para o lado do que a Steam Curtain e eu também gosto de jogos dark. Então, você, com o tempo, vai ter um lucro melhor a cada jogo. E às vezes você pensa que vai ter um lucro maior, mas não tem. Você cai um pouquinho, mas depois vai subir de novo. Então, é sempre um gráfico meio... não tem uma linha reta, sabe, cara? O gráfico geralmente é assim. Quando você está acertando, ele tende a subir. Então, quando cai é porque você deu mole, mas o próximo está aí para você acertar de novo. E o sexto é faça o jogo que você queira, que tem mercado e que você consiga entregar algo legal. Cara, essa é a dica que é mais difícil de dominar. Porque a sua vontade de querer fazer algo que você quer, que ama, às vezes não é compatível com o que o mercado está procurando e com o que você pode entregar. Um exemplo é que eu sempre gostei de jogos de plataforma estilo Hollow Knight, Metrovania. Mas eu não tenho capacidade técnica de entregar um Metrovania sozinho para competir com o Hollow Knight. Então, eu ficava tentando fazer jogos de plataforma de um jeito que eu pudesse aprender alguma coisa para um dia fazer um Metrovania. Só que eu vi que estudando e pensando, cara, é muito complicado produzir um Metrovania de qualidade. Muito. É que era um investimento, é que é um estúdio de pessoas com cada um com a sua especialidade ou então profissionais super, ultra experientes. No meu caso, eu ainda estou criando experiência, ainda estou me especializando em criação de jogos. Então, faça uma breve pesquisa nos gêneros que estão vendendo mais na Steam e veja o que você pode fazer e o que você gosta de fazer. É um triângulo que tem que ser fechado, cara, sabe? E o que você pode fazer, que eu quero dizer aqui, é o que você pode fazer de melhor. Porque, pô, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente ia tentar, mas vai ser o seu melhor. Aí que entra a qualidade técnica no meio. Tem que ter qualidade técnica sua perfeita, ou melhor que você puder, né? Perfeito não, mas o melhor que você puder. Algo que você goste, ou seja, que você vai dar uma visão sua naquele tema. E algo que o mercado esteja pedindo, não um jogo à parte. É tão muito difícil de se destacar. Unindo esses três e fazendo isso frequentemente, você vai chegar a um ponto de ter bons lançamentos. O dinheiro, mano, o dinheiro está em plataformas diferentes. Não está só na Steam. Se eu fosse depender do dinheiro que eu joguei só na Steam, eu não iria virar full-time. Então pense no seu jogo para funcionar em plataformas diferentes, pelo menos a princípio. Playstation, Xbox, Nintendo, Steam. Você consegue criar um jogo que tem meio termo com todas essas plataformas. E assim conseguir uma publisher para portar ele. Porque esse jogo precisa funcionar bem no Gamepad, para ele poder ir bem nos consoles, sabe? E os consoles mais a Steam, é que você vai ter uma renda que você vai poder começar a pensar no full-time. Aconteceu assim comigo, cara. Eu virei full-time graças a um jogo meu que saiu nos consoles. A Steam sempre me deu uma renda complementar, para que eu pudesse meio que pagar algumas contas, sabe? Nada muito além. Mas os consoles me deu uma renda suficiente para eu poder virar full-time. Então, complementando os consoles mais a Steam, foi uma parada legal. Tipo, deu para viver. E não só sobreviver, sabe? Na régua. Mas também é aquilo que eu falei nesse vídeo. Não é totalmente confortável. Porém, a gente está caminhando para lá. Beleza? E agora, mano? Por que eu estou saindo do YouTube, depois de me esforçar tanto com esse canal. E construir uma comunidade aqui muito legal, cara. Apesar de sermos pouco em número de YouTube. A gente é muito unido, cara. Vocês comentam direto aí nos vídeos. Dá uma moral. A gente troca várias ideias junto em lives. Isso é muito legal durante um tempo. Mas, como vocês podem ver aqui... Mano... Eu estou de mudança, cara. Estou indo para um lugar diferente. E estou, tipo, dando restart na minha vida, sabe? E eu refleti muito, cara. E vi que o YouTube, para mim, foi um ótimo lugar para eu poder começar nessa carreira. Fazer amizade. Fazer contato. Divulgar meus trabalhos. Foi muito importante. Só que eu sempre tive dificuldade em criar vídeos. No ponto de aparecer. Ter um compromisso com o público. E isso é um dos principais requisitos para você criar um canal. É você saber disso, sabe? Ter um compromisso. Saber que as pessoas que te seguem vão querer ver mais conteúdo seu. Porque eu sou assim com as pessoas que eu sigo. Então, por que ser diferente? Isso acabou gerando, cara. Um desgaste mental em mim. Que eu não estava preparado. E demorei muito para entender. Então, em prol da minha saúde mental, eu vou abrir mão e fechar o canal, cara. Então, este é o último vídeo com tudo o que eu sei. E eu gostei de agradecer do fundo do coração mesmo, cara. Por todo mundo que se inscreveu aqui. Por todo mundo que acompanhou. Por todo mundo que comentou. Cara, vocês sim fizeram diferença na minha carreira. E foi muito legal essa experiência. Cara, eu nunca vou esquecer das situações. Dos vídeos, dos comentários. Da gente trocando ideia do que aconteceu aqui. Vai ficar marcado a minha vida. Mas eu fiquei devendo um vídeo final. Explicando os motivos. E dando o meu melhor. Que foi como eu sempre fiz aqui no canal. Tratando as coisas com transparência. Então, você que me segue, cara. Muito obrigado por seu apoio. Sempre. Você que está aí apoiando. Por muito obrigado. Não sei nem como agradecer mais. E você que ainda não fez seu jogo. E está acompanhando o canal há um tempo, cara. Larga de mão. O perfeccionismo. Só termina ele, mano. Eu quero muito ver você que está aí do outro lado. Lançando o seu jogo. E se dando bem na vida em termos de game dev. E construindo uma carreira. Sabe, cara. Porque aqui a gente foi sempre na luta. Sempre no esforço. Sempre na resiliência. E vocês acompanharam de perto. Que o meu processo para me tornar full time. Foi de muita, muita paciência. Força. E não desistir. Mentalidade de que, pô. Eu vou fazer isso aqui acontecer. E é só assim que você vai se tornar full time, cara. Você vai ter que botar a mentalidade aqui. Vai fazer isso acontecer. Cara, então. Isso é um adeus. Isso é um adeus. Eu não sei se eu vou voltar com esse canal. Se eu vou voltar para o YouTube. Provavelmente, cara. Não espere que eu volte. Porque. Estou cansado mentalmente. De YouTube, cara. Eu estou. Eu excluí meu Instagram. Eu estou querendo dar um reset na minha vida. Sem a toxicidade das redes sociais, sabe. E tudo que envolve aquilo. Não que aqui tenha toxicidade. Que o canal foi unindo pessoas muito legais. Mas. Rede social para mim. Já está dando. Já deu. Rede social para mim já deu. Essa é a verdade. E ter um compromisso público assim. É desgastante demais, cara. Demais. Para o meu lado mental. Então. Estou fazendo isso primeiramente por mim, cara. Sabe. Para me ter paz mental. Em termos de. Compromisso público. Em termos de YouTube. Em termos de views. Pensar em canal. Pensar em thumbnail. Pensar em título. Isso tudo consome muita energia. E eu quero fazer o meu negócio de jogo crescer. Porque como eu falei. Eu virei full time. Mas o full time está acabando. O dinheiro vai acabando. Você precisa fazer mais jogos. Precisa trabalhar. Precisa manter a roda girando. E para manter a roda girando. A gente consome. É um trabalho. Um trabalho muito importante. Um trabalho que é a sua vida. Então eu posso deixar para até cair. Senão eu fico sem dinheiro. Isso tem uma coisa que eu não quero. É parar de trabalhar com jogos. São muitas variáveis, cara. Que envolvem você se manter na área. É difícil, cara. Caramba, mano. Requer um esforço. Um trabalho. E se você for igual a mim. Não tiver um investimento. Não for herdeiro por trás. Você vai ter que suar. A camisa vai ter que ter paciência. Resiliência. Suportar dor. Suportar derrotas. E ficar feliz, cara. Com o seu processo. Porque eu gosto. Amo trabalhar com jogos. O processo de trabalhar com jogos. Para mim. É muito satisfatório. É algo que eu me vejo fazendo. Sempre. Um dia pode ser que eu pare. Mas provavelmente não. E foi muito legal. Manter esse contato com vocês, cara. É isso. Adeus, mano. Desejo tudo de bom para você. Que acompanhe o canal até aí. E que fique aí. Um adeus. E um abraço. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Valeu, irmão. Até.